Tap, 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 gula a dedo DJ, 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 Nile Falta a putaria Tap, 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 gula a dedo O menor aqui da trompa pode ter sem sentimento Tap, pula a dedo e não tiro de dentro Tap, pula a dedo e não tiro de dentro Então vamo pro quarto comigo pelado Então senta com força na minha piroca Senta, 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 senta Sua puta gostosa Senta, 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 senta Sua puta gostosa Eu vou sentar o cabelo batendo a sua puta Te chamar de cachorra, chama de puta E te xigar Filha da puta E te xigar Envelha da puta Te boto no macete Te taco no macete Tem que bater na piranha dentro de quatro paredes Te boto no macete Te taco no macete Tem que bater na menina dentro de quatro paredes Tap, 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 gula a dedo Tá cula dento Tá cula dento Tá cula dento Tá cula dento Cê não tiro de dentro Não taco lá dentro e não tiro de dentro O menor aqui da tropa pode ter sem sentimento Taco lá dentro e não tiro de dentro Então vamo pro quarto comigo pelado Então cê tá com força na minha piroca Senta, 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 senta Tua puta gostosa Senta, 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 senta Tua puta gostosa Tua puta, tô com o seu cabelo Batendo a sua bunda Te chama de cachorra Chama de puta E te xingar Filha da puta E te xingar Filha da puta Te bota o macete Te tá com o macete Tem que bater na piranha Dentro de quatro paredes Te bota o macete Te tá com o macete Tem que bater na menina Dentro de quatro paredes